Se encontra aí, João capítulo 3 Está mostrando a revista do diabo mesmo Estou querendo mostrar a palavra de Deus do diabo Estou tentando Está cheio de gente As pessoas gostam de contrariar a palavra de Deus As pessoas gostam de contrariar a palavra de Deus Você perguntou o que você matou com outras pessoas? Você sabe que eu cuide quase 100 crianças todos os dias diárias Você sabia disso? Então, você não me conhece Você está me acusando daquilo que você não conhece Você não conhece nada Você não conhece não É bom ficar enfrentando o pregador do evangelho É muito bom enfrentar o pregador da palavra Porque o pregador da palavra é passivo O pregador da palavra é passivo Passivo Quando chega um ladrão para roubar, todo mundo treme as pernas Mas quando chega o pregador desfaz da pregação do evangelho Por isso que a terra está como está Ele está dizendo que eu não faço bem nenhum Eu digo que eu cuide de 100 crianças Aí você cuida por interesse Eu cuido por amor, ele nem sabe Você cuida o que ele diz Aí está bom, eu continuo amando ele Nós não somos, é só da galera não, gente Pela roda de Deus Antes a gente vir aqui para falar de Jesus para vocês A gente se esforça para obedecer a essa palavra Só tem o porém O maior trabalho O maior milagre que existe no coração do homem É a palavra de Deus Deus exige que nós ajudamos o nosso próximo E matamos a fome de quem está com fome E ajudamos a prosperar o homem necessitado Tirar da pobreza Porque geralmente assim O camarada quer enriquecer a si próprio Não quer ajudar o outro a prosperar Geralmente é assim mesmo Igual está falando Geralmente a ganância tomou conta da terra Sabe, quando eu vejo uma pessoa criticando o pregador Eu levo em consideração o escândalo que está perneando o mundo O escândalo, irmão São poucas as pessoas Poucos os pregadores da palavra Que realmente fazem por amor Essa é uma verdade Essa é uma verdade Sabe, as pessoas estão com o coração machucado Escandalizadas Porque de tanto escândalo Os pregadores do Evangelho De quanto mais rigorantes da mãe Sentado em uma cadeira Não conseguem se levantar para nada Só pensam no seu próprio bico A maioria dos pregadores da palavra Só pensam no seu próprio bico Mas esse não é o meu caso não Então quando alguém fala Eu recluco, eu debato Porque não é o meu caso Eu estou aqui Há 25 anos falando desse Jesus E ninguém me dá nada aqui Se alguém me der algum real Eu recluço Quantas vezes eu vou pregar na igreja A minha mãe gosta de ir comigo Nas igrejas quando eu vou pregar Sabe por quê? Porque o pastor me dá oferta Eu dou para ela A minha mãe gosta de ir comigo Quando eu vou pregar Está aqui o meu filho Pergunta a ele os convites que eu recuso Se alguém que me chama eu vou pregar Que me daria uma boa oferta Eu recuso Para pregar na praça pública Brigo para vir pregar na praça de graça E recuso muitas vezes Grandes catedrais Que me dariam oferta Sabe por quê? Porque eu descobri Que quanto mais eu faço De coração De forma sincera para Deus Muito mais Deus tem para me dar Você quer ver um pregador Que faz algo com Deus por dinheiro? Você pode examinar Perguntar para ele Tem no mínimo três doenças no corpo Pregador que prega por dinheiro Tem no mínimo três doenças Mortais no corpo Mas eu tenho de parar de pregar de vez em quando Porque a garganta não aguenta E tanto pregar na praça pública Para ralé da sociedade Você não é ralé Mas a ralé está no meio do povo Está na rua Eu posso não ser uma ralé Mas a ralé é o desprezado Aqueles que Os políticos viraram as costas Estão aqui na rua Aquele que é política brasileira Viraram as costas Estão na rua Passando fome Mas você não está ouvindo o político Que prego hoje para amanhã Tentar ganhar o teu voto Para me candidatar e ganhar Alguma cadeira de honra Tem algo em você que eu estou comissando Tem algo valioso em você que eu quero É a salvação da tua alma A salvação da tua alma É o maior tesouro Que alguém pode conquistar Tua alma tem valor para Deus Talvez nem tu mesmo Sabe o valor da tua alma Por isso que o diabo Muitas vezes faz homem gato e sapato Qualquer tentaçãozinho O homem está caindo E se arrastejando aos pés do diabo O homem não sabe o valor da sua alma O homem não sabe o tamanho das bênçãos de Deus O pacote de bênçãos que está para cair Na cabeça dele Se ele tão somente dizer Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados Perdoa os meus pecados Deus não quer um homem perfeito e justo Deus quer um homem com a boca aberta Dizendo Jesus, eu pequei Me perdoa Todo dia Jesus, bem misericórdia Perdoa os meus pecados Porque eu sei que eu sou pecador Claro Sabe por quê? Porque se a Bíblia diz que todos pecaram Se todos pecaram Eu estou incluso Eu posso falar disso, amigo Todos os pecados Destituídos e gestão da glória de Deus Olha o versículo lindo aqui Que eu vou ler para você agora Olha o versículo lindo Eu sou afastada Eu voltei para a matriz João capítulo 3, versículo 16 Olha aqui Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus é o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crer Não pereça Mas tenha vida eterna Amigo, olha o que eu vou dizer para vocês Olha a palavra que eu vou dizer A morte é corriqueira A morte é corriqueira As pessoas estão dormindo Pensando É como se pensasse que o celular dela fosse tocar Quando a morte Quando a morte chegar O celular não vai tocar Quando a morte chegar Ai, mas eu sou muito novo para morrer Visita o cemitério aqui O mais próximo que tem aqui Você vai ver De dez De dez tumbas De dez catatumbas No mínimo cinco, seis Quatro, cinco, seis São de pessoas Com menos de trinta anos de idade Eu já fiz esse experimento Eu fui algumas vezes Em velório Eu chegava lá e ficava olhando As datas Estava na data Que o cara foi executado Ai você soma Metade das pessoas que morrem Morrem por meio Sabe o que? Porque os novos Facilitam para a morte Os idosos estão dentro de casa Buscando guarida E os mortos estão na rua Trabalhando Muitas vezes não está trabalhando Está no baile Bebendo Arruma uma confusão Leva uma facada Aí amigo Aquele ditado onde diz Para morrer Abaixo estar vivo É verdadeiro Porque é mais É mais fácil morrer Do que continuar vivo É mais fácil Eu e você morrer amanhã E o nosso parente está chorando Em volta do nosso cadáver Porque continuamos vivo Tanto é que o nosso esforço É para continuar vivo Não é para morrer Tanto é que o nosso esforço É para continuar vivo Porque todo dia A morte está cercando Eu e cercando você A vida não nos persegue Mas a morte está No nosso encalço O irmão Quem é que vai nos dar vitória Sobre esse poder da morte Que todo dia quer nos matar Só um Chamado Jesus Agora a pouco Eu pregava na praia da serra Uma moça Ficou com raiva de mim Não quer dizer Meus orixás Me segura Seus orixás Não podem levar você Da sepultura Da perdição eterna Ela ficou com raiva É só o seu Jesus que salva É só o meu Jesus Se ele levou para o inferno Vai para o inferno Eu falei para ela Mas porque é somente O seu Jesus que salva Tem que perguntar para ele As pessoas querem Uma religião Que se adapite A seus jogos de vida As pessoas querem Seguir uma religião Que esteja em seu agrado Que satisfaz O seu ego Uma religião Que apoia o seu cigarro Uma religião Que apoia a sua bebida Uma religião Que apoia o seu adultério E quando se deparam Com Jesus Jesus diz Deixa o cigarro Deixa a cachaça Deixa o adultério Deixa a mentira Deixa a prostituição Deixa o roubo Deixa o homicídio Ela fala Não quero Está muito difícil Mas ela não faz ideia De que quando Jesus se aproxima Propondo a ela Cumprir os dez mandamentos Ele diz Eu estarei convosco Todos os dias E vos darei graça Sabe por quê? Porque a nossa justiça Para Deus é imundícia E a Bíblia diz Não foi segundo As obras de justiça Que houvessemos feito Mas segundo A sua misericórdia Eu não estou lhe pregando aqui Porque eu preparei um sermão Decorei, estudei Me tornei um teólogo Estou pregando aqui Porque está me inspirando Para te falar Porque se a mensagem Não for inspirada por Deus Você não sente o toque Do Espírito Santo Se Deus não convencer O homem teólogo Não convence Oratório não convence O irmão bonito não convence E convence o homem do pecado Espírito Santo Porque diz a Bíblia Não por força Nem por violência Mas pelo meu espírito Diz o Senhor Amém A morte é corriqueira E é mais fácil morrer Do que continuar vivo Hoje nós não queremos Dobrar o nosso joelho Não queremos nos humilhar Perante a presença de Deus Não queremos chorar Os nossos pecados Nós não queremos chorar Os nossos pecados Mas a Bíblia diz Que o salário do pecado É a morte Morte O salário do pecado É a sepultura Sepultura E cova funda É o salário do pecado Quando eu prego Para você aqui É a nuvem de demônios Não querendo que você Receba essa palavra O diabo tem sede Na nossa alma Sabia? Satanás tem sede Na alma do homem O diabo não quer O diabo não quer homem vivo Para se arrepender Receber Jesus Escapar da perdição O diabo quer matar homem Pedro foi quem disse Alertando todos nós Em suas epítulas Vigiai Estejai de sobreaviso Porque o diabo Vosso aniversário Anda bramando Rugido Como um leão Em vosso terredor Buscando Procurando Quem possa tragar Não pense em você Que o diabo não está Espreita Virando você Para se atravessar Uma espada Na sua alma E levar tua alma Para a perdição eterna Não pense em você Quando é aquele dia Do diabo Você pode ser querido De Jesus Jesus te ama Mas o diabo Te odeia Demônios Não querem Que você Se renda A Jesus Para continuar Nesta vida De pecado Muito mais Quanto mais Sempre Como nunca Afundando No lar marçal Do pecado O pecado É uma doença Mortal Mata milhões De vezes Mais que corona Que câncer Que AIDS Pessoas Estão com medo De corona Mas o pecado É o pior assassino Mas o corpo Mata algo O salário Do pecado É a morte Mas o dom Gratuito De Deus É a vida eterna É preciso clamar O evangelho Em alta voz No infinito A catedral Para que o mundo Ouça E escape Da perdição Porque a morte É corriqueira Não dá Para filosofar Amigo E adicurar Palavras Bem colocadas Quando é o Espírito De Deus Para arrepender Esse mal Da sua vida Você sabe O tamanho Da chaga Que está Dentro de você Você sabe Onde é que está O seu Cacanhado Daquilo A sua Fraqueza Você sabe O diabo Sabe Qual é o teu Ponto fraco Eu sei Qual é o meu Ponto fraco Onde é que eu preciso Me debruçar mais Diante de Jesus E me der força Para resistir Essa minha Fraqueza O pecado O pecado É o aguilhão Da morte Porque a morte É coliqueira Porque os homens Estão no pecado E o pecado É o aguilhão Da morte Porque a morte É coliqueira Porque os homens Estão no pecado E o pecado É o aguilhão Da morte A morte É coliqueira Porque os homens Vivem no pecado Não quer deixar O pecado E o pecado É a espada Da morte É a foice Da morte O pecado É a metalhadura Da morte O pecado É a metalhadura Da morte Você pode até continuar no pecado Mas nunca mais você vai esquecer No pecado você morre Como nunca você desce Desce rápido a milhões de quilômetros por hora Reto em direção à perdição Como é que está a tua vida, amigo? Havia um homem rico que Zumbava escanecendo a palavra E deu meu alertão dizendo Louco, louco, esta noite perderão a tua alma A morte está batendo, vai bater na porta Da tua casa, te prepara Porque o que você tem, para quem vai ficar? Louco, louco Esta noite perderão a tua alma Olha aí a morte vai chegar Porque a morte é corriqueira Eu tenho que estar preparado Quando a morte vier Eu tenho que bater no peito, matar no peito Você pode vir, você morte É o cavalo que me leva até o céu Mas para o homem que não está com a vida acertada Com Jesus A morte para ele é um perigo A morte para ele é um perigo Porque leva a alma dele para o inferno Porque o inferno é real O inferno é real É real O inferno é real Não brinque com a morte O seu telefone não vai tocar Quando a morte chegar Quando a morte chegar Ela vai te levar E o seu telefone não vai tocar Sua mamãe não vai avisar Filhinho, a morte está chegando Seu titio não vai te ajudar Detive, né? Sobrinho, a morte está chegando O seu papai não vai te ajudar E te avisar Dizendo que a morte vem Porque ninguém sabe A morte surpreende aos milhares Toda hora, todo minuto Milhares são surpreendidos Porque a morte não respeita idade Nem classe social Não respeita cloro, nem credo Não respeita O diploma O carro novo O cabelo Escovado A morte não respeita Corpo bonito Não respeita O país de primeira qualidade Primeiro mundo A morte vem mata E a morte é mal educada Quando a morte vem O seu telefone não vai tocar Quando a morte vier A morte é mal educada Ela entra aí sem bater na porta Ela estoura a porta O homem acha que virá uma chance Após a morte Eu vou reencarnar Eu vou pulgar Eu vou ter uma chance Não haverá chance Após a morte Acabou a chance Tudo que vem à mão Para fazer, faça Porque na sepultura Para onde vai o homem Não há obra Não há trabalho Na sepultura Disse Davi Disse o salvista Quem te louvará a Deus? Você não quer se arrepender hoje? É hoje que Jesus quer salvar tua alma? Você pode Você pode visitar teu parente amanhã Ó Você pode entrar na faculdade amanhã Você pode fazer a viagem Para o nordeste amanhã Mas a salvação da tua alma É para agora É para hoje Porque se você perder a viagem Você pode marcar Se você perder o O vestibular Você pode marcar Você pode remarcar Mas se você morrer sem Jesus Não tem como remarcar a salvação da tua alma Pode remarcar a viagem Pode remarcar o passeio Mas você não pode remarcar a salvação da alma Morreu sem Jesus Acabou Então tudo pode ser deixado para amanhã Mas a salvação da tua alma É para ontem Não é para nem hoje Era para ontem A salvação da tua alma Não é nem para hoje Era para ontem A salvação da tua alma Homem É a tua alma Tu não quer salvar tua alma Homem Não é a minha alma Que eu estou falando A minha está salva Jesus já salvou minha alma É a tua alma Que eu estou dizendo É a tua alma Que Jesus quer salvar Eu estou pedindo Para que tu se preocupe Não é com a minha É com a tua alma Se o meu seu irmão É de hipocrisia Tu vai sentir Se eu sou hipócrita Mas se eu estou dizendo Que tu tem que se preocupar Com a salvação da tua alma Tu sabe se ela Merece a tua preocupação Ou não Minha pregação É que tu se preocupe Com a salvação da tua alma Porque os negócios O passeio pode ficar para amanhã Mas a salvação da alma É para ontem Se arrependa hoje Porque amanhã Não tem tempo não Amanhã você pode estar lá Branco, amarelo Gelado Duro Morto Cadáver Defunto E os teus paredes chorando Ei, ei, ei E tu lá é morto Ei Ó Você está ouvindo o pregador político Não, viu Sou pregador político Não O pregador político Prega que é a política Que vai te ajudar Eu sou pregador cristão Eu prego que Jesus Vai te ajudar O pregador político Está dizendo que a lei Vai ajudar o país O pregador cristão Diz que é Jesus Porque quer ser feliz É a nação Que os judeus É o Senhor Ah, o pregador político Ah, tem que colocar o parlamentar cristão O presidente tem que ser o cristão Senão A lei vai impedir de pregar Eu prego Jesus A terra de Jesus Que seja um ou outro Eu estou pregando Não vai poder pregar não, irmão Prega, tem um jeito Outro patamar Não, prega O pregador político Está com medo da lei Ai Agora o Lula vai impedir A gente de pregar O Bolsonaro vai impedir A gente de pregar O pregador político A esquerda não deixa pregar A direita não deixa pregar Meu amigo Quem te deixa pregar é Jesus É Jesus que manda na terra Quem te ama Quem morreu por você Foi Jesus 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 foi quem morreu Pela sua alma Jesus foi quem padeceu Pela sua alma Jesus foi quem foi ao calvário Para morrer E dar sua vida Para salvar sua alma Está esperando o homem O homem vai te decepcionar Aí eu confio no homem Você confia no homem O homem vai te trair Jesus nunca trai você Oh irmão Eu desejo servir a Deus Mas eu não tenho força E se Jesus te dá força O que você acha Que tal Oh irmão Eu quero ser fiel Cheio do Espírito Santo Quero pregar a palavra também Só que eu não tenho força E se Jesus te der força E se Jesus te levantar hoje E se Ele tocar sua alma hoje E se Jesus hoje Te ofereceu perdendo Os seus pecados E se Jesus encontrar contigo hoje homem Hoje Jesus Que encontrar contigo Porque o prazer de Deus É o prazer de Deus É o prazer de Deus Salvar o homem Salvar Quem é que vai salvar tua alma? Será que o padre vai salvar tua alma? Será que o pastor vai salvar tua alma? Quem vai salvar tua alma? Assembleia? A católica? A batista? O candomblé? Não, vamos ser sinceros aqui Quem é que salva a alma do homem? Quem é que? Isso é Pedro? É Maria? É Jesus quem salva Jesus quem salva O homem que disse É Jesus quem salva Nenhum outro nome é dado Entre os homens Pelo qual poderemos Devemos e poderemos Ser salvos Entrega tua alma pra Jesus Entrega o seu coração pra Jesus Jesus quer salvar tua alma Vamos deixar de sofrer gente Vamos entregar nossa alma a Jesus Entregue a sua alma a Jesus Porque a morte é corriqueira A morte é corriqueira É mais fácil correr do que continuar vivo Nós nos esforçamos todo dia Pra ficar vivo Porque a vida nunca vem nos perseguir Mas a morte sempre quer nos matar É mais fácil morrer do que continuar vivo Hoje é o dia Hoje é o dia de você entregar sua alma pra Jesus Hoje é o dia hoje Amanhã pode ser tarde Ó irmão Amanhã Eu vou aceitar Porque hoje eu tenho uma ocupação As tuas ocupações Podem serem Remarcadas Mas a salvação da tua alma É pra ontem Porque a morte é corriqueira Ó irmão Por que a morte é corriqueira? Porque as pessoas querem o pecado E o pecado É o aguilhão da morte O pecado é a metralhadora da morte A morte é corriqueira A morte é corriqueira O seu telefone não vai tocar Quando a morte chegar Milhares são surpreendidos todo dia Pela morte Porque milhares Os milhares A multidão A humanidade No pecado Viraram as costas pra Deus E o pecado é o aguilhão da morte Por isso a morte é corriqueira O homem do pecado Não sabe que está na milha da morte O homem do pecado Não sabe que está Um passo da sepultura A minha proposta É pra que você se preocupe Com a sua alma Se essa proposta Minha Pra que você se preocupe Com a sua alma Não vale nada Eu não sei o que tem valor pra você O homem valoriza mais Um carro velho Uma casa velha Uma viagem boba Do que a salvação da sua alma Aí o carro fica A viagem fica A casa fica Ele vai pro inferno Sem Deus Esta é a minha proposta Que você se preocupe Com a salvação da sua alma Amigo É a minha proposta Eu estou lhe pedindo Pra você se preocupar comigo Porque eu tenho que preocupar comigo Eu proposto que pra que você examine A Bíblia diz assim ó Examine-se o homem a si mesmo Você tem que se examinar a si mesmo Se eu lhe peço Se eu lhe peço Pra que você se preocupe Com a salvação da sua alma Se isso te ofende Então você está com sério problema Se eu lhe peço Se preocupe com a salvação da tua alma E isso te ofende Você está com problema grave Está se ofendendo Com a palavra de salvação Pra tua alma Será o pregador Vem aqui na perda dele Se você tem que se preocupar Com a salvação da tua alma Entrega a sua alma pra Jesus Aí você fica com raiva De novo por isso Eu lhe pregar e dizer a você Se preocupe com a salvação da tua alma É não É não Pensa É não A salvação da tua alma é preciosa pra Deus A salvação da tua alma é preciosa Ei amigo A salvação da tua alma é preciosa pra Deus Nada tem tanto valor nessa vida Como a salvação da tua alma Nada nessa vida tem tanto valor Como a salvação da tua alma Entrega a sua vida pra Jesus Entrega a sua vida pra Jesus O que você acha de entregar a sua vida pra Jesus hoje Levantar as mãos pra dizer Jesus sim Eu creio e te aceito como salvador Vem amigo Que tal? Que tal amigo? Hoje Você levantar as suas mãos E dizer sim pra Jesus Liga sim pra Jesus hoje Jesus quer salvar tua alma Liga sim pra Jesus Jesus quer salvar tua alma Não é toda hora que você ouve o pregador Te oferecendo A oportunidade pra receber Jesus Como salvador Não é todo dia gente A gente tem a oportunidade De pegar o coração pra Jesus Porque a morte é corriqueira A morte é corriqueira A morte é corriqueira É mais fácil morrer pra continuar a vida Tanto é que nós nos esforçamos pra continuar a vida Pra morrer Quando eu me entreguei pra Jesus Com 17 anos Que eu tava afastado Eu cheguei em casa com um brinquim na orelha Tava tendo um culto em casa E o pastor fez apelo Eu não queria ir lá aceitar Jesus Mas minha mãe falou assim Pai Só diga sim pra Jesus Que ele faz a obra Eu fui lá Levantei um braço Depois eu fui pro barco de novo Oxe Eu não tinha força Eu fui mesmo Só que lá pra Jesus Eu que aceitei Me dá força Ele foi me dando força Continui fumando cigarrinho Foi o capeta? Chupeta do teatro É, machucado O outro veio fumando cigarrinho Aí eu fui na igreja E o irmão falou assim Ah, você deu vício Deus manda dizer Não deixa o teu vício Não deixa de buscar Jesus Você deu vício Não deixa de vir pra igreja Porque Deus vai te libertar Tá, começa a jejuar A partir daquele vício do cigarro Eu comecei a jejuar Aprender a jejuar E me limitei Por isso que eu não julgo ninguém Porque muita gente só tá fumando E quer deixar O outro não fuma Mas tem desejo Tem pregador que não fuma Mas ele tem desejo Pregando a palavra Tem desejo de fumar Já aquele que fuma Ele só não tem força Mas ele não tem desejo mais Tem aquele que está solteiro E não convins a mulher do próximo Já tem aquele que está casado É por isso que eu estou virando corno Pronto, e agora? Por que que você me diz? Eu sou É melhor você trair do que trair Pronto Melhor você trair do que trair A dignidade pra mim Sabe por quê? Porque é muita volta Hoje você sofre Eu sou errado Mas eu sou casado Já com quem? Com Deus Ele deixa eu beber Mas a palavra é Bebereis, mas não se brilhagueis Eu gostaria Algum de vocês Algum de vocês Algum de vocês gostaria de entregar a sua vida pra Jesus? Gostaria de entregar a sua vida pra Jesus? Eu gostaria de entregar pra Jesus Ele está falando Ele está falando de nós a vida Entregar pra Jesus Para ser vivo Para ser vivo Para ser vivo Para obedecer Eu me gostaria Mas eu vou ser aqui morar com você Eu vou ter que morar É que não é manifestar demônio não Que eu vou ter que ir atrás Você ia não sair Eu gostaria de aceitar a gente Eu gostaria 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 Você sabe É para ser a terra Quer dizer assim De verdade Você vê de verdade Não é ser a terra Quer dizer Sim, de verdade Ele é a pessoa mais maravilhosa Que pode imaginar Vai te ajudar Vai te prosperar Na verdade Jesus está me dando tempo Você tem uma alma E o espírito também Você é pessoa Obrigado Diga assim Mesmo que você me forma Eu sou certeza Pegou Se você pensar publicamente Eu confesso a ele Vendo para o meu pai É importante É isso Eu vou lá pegar Minha manita Consegue dizer Se você me ver Cair Vou pegar Minha manita Mas eu estou fraco aí Deve ter que ir Bora 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Parece um problema que eles vêm atrás Tá bom? Me dá berçã ali, ó Será que eu amo muito pra você, tá? Você não tá aqui agora Aqui e aqui Tá bom? Me dá berçã, viu? Me dá berçã, viu?